Boa noite, meu amigo. Boa noite, jovem. Eu desafio você nessa noite. O desafio de permanecer. Fala da minha vida mesmo. Quantas vezes na minha vida eu parei de fazer coisas que estavam dentro do coração, do projeto que estava no coração, que eu parei e deixei para trás. Hoje eu olho para trás e olho, poxa, eu poderia ter feito aquilo, aquele outro. Então, eu falo para você nessa noite. Se você tem, se você já foi desafiado a fazer alguma coisa, e você achou, poxa, isso é muito difícil para mim, eu quero falar para você. Permaneça nesse foco, permaneça fazendo isso. Por quê? Porque você vai chegar lá na frente, você não vai se arrepender daquilo que você fez. Porque, na verdade, muitas vezes nós somos desafiados em coisas e nós achamos que é muito difícil. Parece que nós não vamos conseguir, só que eu falo para você, jovem. Permaneça fazendo aquilo, principalmente, que Deus tem focado no teu coração. Porque deixar de fazer, poxa, se torna muito fácil. Porque quando vem o desafio, quando vem a barreira, e aí quando vem, poxa, aquela situação que você, poxa, não estou conseguindo, você pega e deixa de lado. É muito fácil. Difícil mesmo você permanecer e romper. Mas, só que eu falo para você, a vitória daquele que permanece, passa, rompe a barreira e chega na frente. Então, você que é um jovem, você que já pertenceu a uma igreja, você que já fez alguma coisa, de alguma forma, dentro de uma igreja, talvez você já tocou, talvez você participou do ministério louvor, talvez você já participou do coral, enfim, de alguma coisa na igreja, você abandonou, parou de fazer. É hora de você retornar fazendo aquilo que você sempre fez e deixou de fazer. Porque, na verdade, esse é o teu desafio. Esse é o teu desafio. Você que parou, o teu desafio é voltar. Voltar, talvez, se torne um pouco mais difícil. Eu falo para você, na minha vida, eu já voltei a fazer algumas coisas. Falar para você, eu parei de estudar. Fiquei sem estudar. Estudei até quinta, sério. Fiquei vinte anos para mim. Depois eu retornei de novo, quinta, sexta, enfim. Voltei para o colégio. Depois de uma certa idade, quarenta anos eu voltei para o colégio. Então, eu desafio você, você que parou de fazer alguma coisa, por ter achado que era um desafio que você não ia conseguir. Eu falo para você, volte a fazer. Com certeza, você vai conseguir. Arromper. Você vai conseguir fazer aquilo que talvez você nem imaginava, pois parece que eu não ia conseguir. Quando você olhar para trás, você vai ver que você conseguiu. Tá bom? Deixa o teu like aqui, tá bom? Se inscreva nesse canal, que eu quero toda semana estar aí, postando, postando vídeo, falando para pessoas, falando para jovens, dizendo para vocês, permanecer, permaneça, permaneça, tá bom? Uma boa noite para todos e até aí.